E agora, padre? Vamos lá, gente! Padre, passei por uma decepção muito grande na minha vida. Mesmo fazendo um tempo do acontecido até hoje, fico me perguntando por que aquela pessoa tomou essa atitude comigo. Como lidar com essa situação? Vou contar um caso pra você. Às vezes a gente traz coisas na vida da gente que a gente deveria ter deixado lá do outro lado do rio. E a gente começa a trazer e isso vai fazendo a gente viver e reviver todos os dias. Tem pessoas que nos decepcionam, tem pessoas que nos deixam tristes, tem pessoas que nos machucam, tem pessoas que nos maltratam. Mas nós vamos levar isso até quando? A gente precisa tomar uma atitude de deixar isso pra trás. Existe uma palavra que resume muito bem e isso chama ressentimento. Ressentimento é com a gente ressente, sente de novo. Então, algo que aconteceu um tempo atrás, que já deveríamos ter esquecido há muito tempo, a gente sente todos os dias. Quem sofre somos nós. Quem sofre somos nós. Coisas, culpa, pecado, raiva, decepções, tudo isso a gente deixa lá atrás. Gente, a gente só tem um caminho a ser feito, é pra frente. Não há como voltar. Não há como você ficar olhando pra trás. Há um só caminho, é o que tem na sua frente. Então, vamos fazer o seguinte, larga tudo isso pra trás, deixa tudo isso pra trás e não carregue isso no seu coração. Tem pessoas que carregam coisas no seu coração e nunca se desprende disso. Essas pessoas sofrem demais. Demais mesmo. Olha, tem uma história muito interessante. Diz que dois monges, o superior e o noviço, iam atravessar um rio. E aí, eles iam atravessar o rio, tinham que atravessar. E tinha uma moça pra atravessar o rio. E o superior, o monge mais velho, disse pra moça, senhora, a senhora pode subir nas minhas costas e eu atravesso a senhora. E o noviço ficou decepcionado. Que absurdo! O meu superior, o meu mestre, como que o senhor pega uma mulher, uma mulher voluptuosa, coloca nos seus ombros, isso é um pecado. Aí, eles atravessaram o rio. E eles foram falando, e o noviço, eu não concordo, eu não posso, eu não posso concordar que o senhor tenha feito isso, tenha deixado se tocar pelo pecado, tenha se deixado se tocar por aquela mulher, colocou essa mulher nos ombros. E eles caminharam mais de duas horas até chegar no convento. Chegou no convento, o superior virou pro noviço e falou, meu filho, eu peguei aquela moça e deixei ela do outro lado do rio. Mas você, com a sua maldade, trouxe ela até o convento. Então, gente, são escolhas que a gente faz. A gente precisa escolher na vida da gente, deixar as coisas pra trás. Aquilo que é ruim, aquilo que faz mal pra gente, a gente deixa pra trás. Tá bom? Tá bom?